Desafio de hoje para você. Aqui nós temos uma casa formada por palitos e aqui do lado de fora da casa uma bolinha. Essa bolinha é um cachorro que fugiu de casa. A sua missão é, mexendo somente três palitos, esse cachorro tem que voltar para dentro da casa. Ou seja, você vai resgatar o cachorro mexendo somente três palitos. As regras são, a casa tem que continuar tendo essa mesma estrutura, um quadrado aqui e o telhado tipo um triângulo. E você não pode mexer no cachorro, tem que mexer somente na casa. Dá um pause no vídeo, tenta fazer, que eu já vou mostrar agora a solução para vocês. E aí, conseguiu fazer? Bora lá para a solução. Você vai pegar esse palito, vai botar aqui, esse palito aqui e o terceiro palito só vai mexer assim, olha. Já se inscreve aqui no canal para mais desafios como esses. Muito obrigado por ter assistido e coloca aí nos comentários se você conseguiu ou não.